Tem quatro processos, 48.500, 47.2012, dígito 19. Recurso administrativo interposto pela CEMIG, Geração e Transmissão S.A., em face do AI 70 de 2013 da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização que teve como objetivo verificar o cumprimento das disposições regulamentares estabelecidas nos artigos 32 e 33 da Resolução Normativa 270, de 2007, no que tange ao nível de qualidade do serviço de energia e à não prestação de serviços públicos de transmissão pela CEMIG no ciclo 2010 e 2011, respectivamente. Diretor-relator, doutor Andra Teptoni. Pelo alto de infração 70, de setembro de 2013, a S.F.E. aplicou à CEMIG uma penalidade de R$ 1.123.000,00, e a penalidade foi aplicada em razão da ultrapassagem do padrão de frequência de outros desligamentos das funções de transmissão e da permanência de funções de transmissão indisponíveis ou com restrição operativa temporária em período subsequente ao da ultrapassagem dos respectivos limites de desconto. Percebe-se, portanto, que foram constatadas infrações relacionadas ao nível de qualidade dos serviços de transmissão de energia elétrica e à não prestação de serviço público de transmissão no ciclo 10-11, especificamente com uma conformidade N1 e a N2. A N1 diz respeito às funções de transmissão descritas que caracterizam o descumprimento das disposições regulamentares relativas ao nível da qualidade do serviço de energia elétrica e à N2 também a não prestação de serviço público de transmissão conforme o disposto no artigo 33 da 270. E a tabela 1 apresenta o resumo da penalidade aplicada pelo auto de infração. Então, no que diz respeito à N1, uma penalidade do grupo 4, de até 2%, onde representou R$ 88 mil, aproximadamente, e a N2 de R$ 1,035 mil, aproximadamente. E, conformada, a CEMIG protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, que, quando analisado pela fiscalização da ANEL, manteve as razões de decidir. E, em 10 de fevereiro, fui sorteado, mediante sorteio público, como relator da matéria, e a Procuradoria Federal, na ANEL, por meio do parecer 172, de 7 de maio, analisou o processo ao relatório. Procuradoria. Traço aqui de recurso. Um caso de ordem de fração 70, de 2013, que foi examinado pela Procuradoria pelo parecer 172, de 2014. Aqui, essencialmente, foram identificadas duas não conformidades. A N1 foi enquadrada no artigo 7º, inciso 18, ultrapassar o padrão de frequência, e a N2, no artigo 7º, inciso 19, deixar de prestar o serviço de transmissão, porque se entendeu que o tempo de indisponibilidade aqui era suficiente para caracterizar um serviço não prestado. O Procuradoria examinou o enquadramento, a dosimetria, e entendeu pela manutenção da integralidade das penalidades que foram lavradas pela superintendência. Srs. Diretores, o recurso preencheu os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e de interesse, e logo merece ser reconhecido. Enquanto ao mérito, temos que a não conformidade em nenhum decorre do fato de que, no ciclo 10-11, algumas das funções de transmissão da CMIG-GT violaram os padrões de frequência estabelecidos no artigo 32 da 270. E, no recurso, a CMIG-GT sustentou que a violação aos padrões de frequência decorria da necessidade de desligamento de transformador após inspeção termográfica. Observa-se que a Fiscalização e Juízo de Reconsideração registrou que o desligamento do transformador estamos tratando aqui do transformador Ipatinga TR1 era um entre três apontados pelo auto de infração e fora realizado para intervenção de urgência. A área técnica observou que a realização de interrupções de emergência não elidia a responsabilidade da concessionária pela ultrapassagem do limite de desligamento previsto na norma. Então, intervenção para emergência não pode ser expurgada. O objetivo da norma é exatamente incentivar os agentes setoriais a executarem manutenções programadas que eliminem ou minorem a necessidade de desligamento de urgência. Acresce-se que há, no artigo 20 da resolução 270 de 2007, óbvio-se expresso que impede a aceitação de que o desligamento decorrente de intervenção de urgência não sejam computados na apuração do padrão de frequência. O artigo 20 é expresso e assim dispõe que para efeito de desconto da PVI o desligamento para intervenção de urgência nos termos do artigo 2º, inciso 8º dessa resolução será caracterizado como outros desligamentos utilizando-se o fator multiplicador para outros desligamentos o K0 igual a 50º e assim foi feito. Logo, ele não foi expurgado, mas foi dado esse tratamento. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração preferindo apresentar argumentação paralela. Ocorre que as alegações não descaracterizam a não conformidade apontada no autoinfração nem afastam a necessidade de aplicação da penalidade e com efeito está comprovada a infração. No que diz respeito à N2, ela foi apontada devido à permanência da função de transmissão indisponíveis ou com restrição operativa temporária em período subsequente ou da ultrapassagem dos respectivos limites de descontos caracterizando-se a não prestação de serviço público de transmissão e identifica-se que a infração foi tipificada no inciso 19 do artigo 7º da meia 3º. E a recorrente apresentou ponderações técnicas relacionadas à expressiva quantidade de horas necessárias à reparação de transformadores trifásicos. Argumentou que a manutenção executada na linha de transmissão 230KV Itabira 2, Porto Estrela, Circuito 1 alongou-se, além dos limites de desconto da parcela variável pela necessidade de disponibilização diária para a operação. Conforme registrado pela fiscalização no juízo de reconsideração, os argumentos da recorrente não caracterizam o excludente de responsabilidade razão pela qual também deve-se manter a infração. E a propósito das dosimetrias adotadas na fixação das multas verifica-se que os valores que responderam respectivamente para N1 0,0016% da receita e para N2 0,087% da ROL da CEMIG. E destaca-se que para garantir a aplicação isonômica da norma, a fiscalização elaborou uma fórmula matemática a fim de propiciar o mesmo tratamento a todas as concessionárias, evitando que os valores das multas se atrelassem segundo o agente aplicador da pena. E dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a desimetria utilizada pela área técnica foi isonômica. Observa-se que na mesma linha sustentada pela Procuradoria Federal na ANEL, no parecer 172, este colegiado consolidou o entendimento de que não havia óbvio se a doação do faturamento total da concessionária como base de cálculo da penalidade, desde que, na hipótese de previsão contratual expressa, a multa por infração cometida respeitasse o limite de 2% do valor da RAP. E, no caso, as multas, conquanto calculadas com base no faturamento total, não ultrapassam o limite, razão pela qual devem ser mantidas. Essa questão está pacificada, foi até objeto de reflexões, outro dia aqui no colegiado, quando julgávamos um recurso, se eu não me engano, de furnas. E, naquela oportunidade, ficou bem claro que a diretoria está avaliando a possibilidade de aprimorar essa questão quando, da edição da nova norma de penalidade, da nova meia-3, que já está sendo trabalhada, está já em fase final de análise pela área técnica e, em breve, deve ser submetida ao colegiado. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.000047.2012, dígito 19, voto por conhecer do recurso da CEMIG-GT em face do alto de infração 70, lavrado pela SFE, que aplicou multa por descumprimento às exposições da resolução 270, relativas ao ano de 2010, do ciclo 10-11, e no mérito negado de provimento, para manter, na íntegra, a multa imposta pelo alto de infração de R$ 1.123.879,84. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria de conhecer e, no mérito, negar o provimento, conforme lido pelo diretor relator. Obrigado. Em votação. Obrigado, senhor.